Olá a todos, vocês que nos acompanham, nos assistem todas as quartas-feiras às 20h30 pelo nosso canal do YouTube no programa Plantão de Respostas. Esse programa foi elaborado com a equipe do Centro Espírita União e lembramos a vocês que o nome da nossa casa Centro Espírita União, esta palavra união, ela se refere à união dos ensinamentos de Jesus e Kardec. Então pensamos nesse programa buscando solucionar questionamentos ou dúvidas que vocês tenham a respeito da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Sendo assim, se vocês tiverem perguntas a fazer, escrevam para o nosso e-mail perguntas arroba centro espírita união.com.br que nós estaremos colocando essas perguntas para a nossa equipe e elas nos próximos programas irão atendê-lo. Que a mensagem de Jesus Jesus então possa fazer parte do nosso dia a dia, na nossa prática, nas nossas ações e que isso se reflita em todas as nossas relações, sejam elas de trabalho, sociais, relações familiares, para que a gente tenha realmente momentos de paz, de harmonia e que esse benefício que os nossos benfeitores espirituais, quando estamos em contato com eles através da prece, da oração, dos bons pensamentos, eles se fazem presente nos trazendo essa paz interior maior. Um beijo carinhoso a todos vocês, um carinho que chegue até o coração de todos e que a paz e as bênçãos de Jesus sejam derramadas por para todos nós hoje e sempre. Vamos então a mais um plantão de respostas. Olá amigos, mais um plantão de respostas. Vamos às perguntas? Há diferença entre o cristianismo e o espiritismo? Diz que o espiritismo é o cristianismo redivivo. Segue integralmente todos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo na sua pureza. O cristianismo na sua essência mais pura, no seu caráter mais puro, é o espiritismo. Mas cabe uma ressalva, cabe uma observação. No que tange as vertentes do cristianismo, no que tange as suas vertentes, ou seja, no protestantismo e no catolicismo, existem diferenças, porque na realidade essas religiões estão repletas de dogmas. Já o espiritismo não tem dogmas e se baseia toda a sua estrutura, todos os seus ensinamentos em três pilares. Ciência, filosofia e também religião. O que é o Consolador Prometido? O Consolador Prometido é a promessa de Jesus, é a promessa de Jesus, mas é o espiritismo, ou seja, é a terceira revelação. É a terceira revelação. No capítulo primeiro do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata, cujo título é Não vim destruir a lei, não vim destruir a lei, ele traz essas informações. E ele nos traz a seguinte informação. A primeira revelação é personificada em Moisés. A segunda revelação é personificada em Jesus Cristo. Já a terceira revelação é personificada em ninguém. Porque não existe uma pessoa que traz essas informações, mas um grupo, uma pleia de espíritos. O que é interessante observar nesse capítulo, é que a primeira instrução dos espíritos, o espírito que assina esta informação, esta instrução, ele se denomina um espírito israelita. Veja que coisa interessante. Um espírito israelita. E ele escreve, Moisés iniciou a obra, Jesus deu prosseguimento, deu continuidade à obra. E o espiritismo a concluirá. Donde nós observamos que, na realidade, o codificador é o espiritismo. Qual o papel do espiritismo para o entendimento de Jesus? O papel do espiritismo para o entendimento de Jesus é consolar e ensinar. Cabendo salientar que explica, de forma racional, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, de forma racional. Ele, desde o princípio, nos ensina a pensar. Percebe? É isso. Por que Jesus falou por parábolas? Isso nos remete ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata realmente sobre esse assunto. É mais ou menos assim. Mestre, por que tu falas por parábolas? E Jesus responde. Porque a voz é dado conhecer os mistérios de Deus, Mas a eles não. Mas por que que não? Porque lhes faltava a estrutura, lhes faltava o conhecimento necessário para poder interpretar aquilo que Jesus queria dizer na sua maior essência. Ele falava ao povo, naquela época, como se falava às crianças. Com figuras de linguagem, com alegorias que chamavam a atenção, para que houvesse um certo entendimento. Mas cabe salientar que, de todas as lições de Jesus, a mais importante de todas, e nós vamos falar, talvez, no desenvolvimento de toda esta conversa, é o amar-vos uns aos outros, como eu vos amei. É isso. A infância. Eu não posso falar para um menino que está no primeiro ano do ensino fundamental, de equações de primeiro, segundo e terceiro igual. Ele precisa conquistar o tempo e colher as informações no momento certo. O que já compreendemos do Evangelho de Jesus? Essa pergunta é interessante, né? Veja bem, o que nós compreendemos do Evangelho de Jesus? Eu diria, vou voltar a pergunta para vocês, que estão nos escutando. O que você compreende do Evangelho de Jesus? Percebe que é uma coisa muito generalizada? Porque, na realidade, a compreensão, o conhecimento, independe de cada um. Cada um que lê o Evangelho, ele vai interpretar de uma forma, claro, de acordo com a sua bagagem, seja ela cultural, seja ela qual for. Percebe? Mas o mais importante, eu acabei de falar, O ensinamento mais simples, e mais simples, que representa o tudo e o todo dessa situação, repaz a pergunta de novo para mim. O que já compreendemos do Evangelho de Jesus? O que nos traz essa compreensão? Veja bem, o ensinamento maior que é dado por Jesus e que cabe a tudo e a todos é O amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. O amor é tudo. O Espiritismo traz algo novo, além do que Jesus já tenha dito? O Espiritismo traz algo de novo? Não. Ou melhor, o Espiritismo, ele vem dar, confirmar, ele vem confirmar, tudo aquilo que Jesus pregou e ensinou. E de forma a nos ensinar, ele tira os véus, ele tira as deturpações. Porque nós, quando lemos o Evangelho, nós buscamos a interpretação. Veja que tem a mensagem e tem a interpretação. As instruções dos Espíritos, que nos vem esclarecer. Então, veja, confirma tudo o que Jesus disse e fez. E nos esclarece. Repete a pergunta, por gentile, há algo de novo? Algo de novo. O que a doutrina nos traz de novo? Primeiro, o conhecimento do mundo espiritual. O mundo que nos cerca. O mundo invisível que nos cerca. Existe um mundo espiritual que nos cerca. Não é verdade? Existe o quê? A compreensão que nós podemos nos comunicar com os Espíritos. Percebe? Esse é o papel, é algo que vem de novo para... Uma coisa que é importante, me permite observar, é o seguinte. Ele tem um papel muito consolador, porque faz o quê? Faz com que o homem entenda de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Isso, só o fato de a gente saber de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, já não é um fator de consolação para nós mesmos. É isso. Qual a importância da comunicação dos Espíritos para o cristianismo e para o Espiritismo? Qual a importância da manifestação dos Espíritos para o cristianismo? E para o Espiritismo. De novo, vou voltar àquela situação. Diz-se que o Espiritismo é o cristianismo redivivo. Se ele é o cristianismo redivivo, eles são, como eu disse, eles são a mesma coisa. A importância para nós é a base da doutrina espírita. Ela foi codificada por um monte de Espíritos, não é verdade? Agora, desculpa a pergunta mesmo? Qual a importância da comunicação dos Espíritos? Ah, de novo. Se nós formos considerar as vertentes do cristianismo, ou seja, o protestantismo e o catolicismo, eu pergunto para vocês, é importante a manifestação espírita para essas religiões? Com todo o respeito que elas merecem? Eu diria que quase que nenhuma. Porque não faz parte do contexto dessas religiões. É isso. Por que o cristianismo foi tão deturpado? Boa pergunta. Por que ele foi deturpado, se não por interesses humanos? E por interesses de dominação dos homens da época? Fruto do que? Do orgulho, da vaidade e do egoísmo. O Espiritismo volta a nos trazer a visão do cristianismo mais puro, mais puro na sua essência. Percebe? É essa a resposta. Fruto do que? Das fragilidades. Tudo que vem no cristianismo puro é certo. O que está errado é fruto do homem. Jesus também participou da vinda do Espiritismo para a humanidade? Não só participou, não só participou como foi seu mentor e instrutor. Nas palavras do Espírito e da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho 5 do Espiritismo, encontramos uma citação assim, O Espírito da Verdade é Jesus, que voltou para cumprir a promessa de enviar o Consolador Prometido, de forma que ele cuidou diretamente da vinda do Espiritismo à Terra. Sendo que os Espíritos que colaboraram na codificação, como Santo Agostinho, Paulo de Tarso, Erastro, e entre outros, muito mais, agiram sobre sua direta inspiração. A tutela foi toda de Jesus. Jesus foi o principal inspirador desses Espíritos. Por isso que a codificação é a terceira revelação e se baseia numa pleia de Espíritos. Na realidade, o codificador prometido, a gente deveria chamar de codificadores prometidos, porque é uma pleia de Espíritos. É isso. A quem se dirige o Espiritismo? Para os que já creem em Jesus? Olha, essa pergunta é bastante importante e interessante. E eu vou tomar liberdade, que eu vou buscar na revista Espírita de dezembro de 1883, que Kardec responde. Então, abre aspas. Faz a pergunta de novo, por gentileza. A quem se dirige o Espiritismo? Para os que já creem em Jesus? Palavras de Kardec. O Espiritismo se dirige aos que creem ou que duvidam, e não aos que têm uma fé e aos quais esta fé basta. Que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças. Veja, que não diz a ninguém que renuncie às suas crenças. Para adotar as nossas. Para adotar as nossas. Não existe proselitismo. E nisto ele é consequente com os princípios de tolerância e de liberdade de consciência. Não poderíamos aprovar as tentativas feitas por certas pessoas para converter às nossas ideias o clero de qualquer comunhão. Repetiremos, pois, a todos os espíritas, acolhei prontamente os homens de boa vontade. Dai luz aos que a buscam, pois não tereis êxito com os que julgam possuí-la. Palavras do próprio Kardec, acho que responde isso. Ser espírita é ser cristão? Eu responderia da seguinte forma. Ser espírita na sua essência mais pura é ser cristão. Ou seja, não é fácil. Qual a recomendação do espiritismo para que nos tornemos verdadeiros cristãos? Muito boa. Qual é a recomendação do cristianismo? Qual é a recomendação primeira do Cristo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Por acaso essa não seria? E não é? A resposta? O espiritismo não faz proselitismo. Ah, só uma coisa. Uma coisa que eu queria colocar com referência a essa questão. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma citação muito interessante. Lembremos da seguinte citação. O Espiritismo reconhece o verdadeiro cristão, o verdadeiro Espírita, pela sua transformação moral e pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências ou inclinações. O Espiritismo não faz proselitismo. Qual o significado disso e por que Kardec disse isso? Voltando. Não devemos impor nada a ninguém. O Espiritismo é como esta luz. Todos a vêm. Não impõe nada a ninguém. Cada um colherá a luz de acordo com o seu momento. Cabe a nós divulgarmos a luz, mas não impormos nada a ninguém. Na realidade, vem de encontro a pergunta anterior que eu acabei de ler nas respostas do próprio Kardec. Percebe? Não há proselitismo. E o proselitismo na forma de impor, mas há uma visão de luz, ou seja, de tirar o véu para tudo e para todos. Como o Espírita deve se relacionar com outros cristãos, católicos, protestantes, etc? Eu diria, como é que essas pessoas têm que se relacionar conosco e nós com eles? Primeira forma, com respeito, sem sectarismo, com muito respeito, com tolerância, sem sermos intransigentes. Respeito é a base de tudo. Vamos tratá-los da forma como gostaríamos que eles nos tratassem. Como praticar e realmente conhecer os ensinamentos cristãos? Como praticar e realmente conhecer os ensinamentos cristãos? Puxa! O Espírito da Verdade, o Espírito da Verdade, ele traz uma grande colocação. É a primeira colocação. Ele diz assim, Espíritos, amai-vos, eis o primeiro mandamento. E instruí-vos, eis o segundo mandamento. Percebe que antes ele pede para nós nos amarmos? O que Jesus nos pede para nos amarmos? Praticar o Espiritismo, praticar é agir de acordo com os ensinamentos do Cristo. Para primeiro, para conosco mesmo, para que possamos primeiro amar a nós mesmos e amar ao próximo como a nós mesmos. Buscando o que? O autoconhecimento, a verdade dentro de nós. A prática do Espiritismo é agir no bem, é agir na bondade, é agir na caridade. Como disse o apóstolo Paulo, e eu não vou falar como ele falou nas suas grandes palavras aos coríntios, quando ele diz, se eu conhecesse todos os mistérios, se conhecesse todas as verdades, tudo, 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 mas não tiver caridade, não tiver amor, serei como um sino que time e que não faz nada. Na realidade, a essência do amor, a essência do evangelho é o amor. O conhecimento vem nos auxiliar para o nosso crescimento, porque quanto mais nós crescermos em conhecimento, mais vinculados ao amor, mais nós tiraremos os véus e mais nos aproximaremos da bondade divina, do conhecimento de Deus. Só mais uma observação, repete a pergunta para mim. Como praticar e realmente conhecer os ensinamentos cristãos? Eu quero só acrescentar uma coisa para a meditação de todos nós, que é um alerta que está no Evangelho segundo o Espiritismo e no Evangelho. Jesus nos traz um alerta e uma coisa para a gente pensar. E ele diz assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O conhecimento é importantíssimo, mas vejam bem, de novo, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O amor é tudo. E que Jesus nos abençoe. Amém. Amém.